No dia 2 de junho de 2014, eu cheguei em Campo Grande, depois de 30 dias em São Paulo, trabalhando no DVD do Henrique Diego, na produção do DVD, eu cuido do repertório, e fiquei 30 dias em São Paulo, estava cansado, vim para Campo Grande passar um final de semana, passar meu aniversário, que é dia 4 de junho, na minha casa, e 8 horas da manhã eu fui fazer meu café, e onde eu componho tem um teto de vidro, e eu fiquei olhando para aquele teto enquanto eu fazia o café, e veio a ideia da Suíte 14, por inspiração mesmo, não teve tema, não teve, foi inspiração, eram 8 horas da manhã. O engraçado de tudo isso é que a música mais tocada no ano de 2015, em todas as baladas, todas as festas, rádios, foi feita às 8 horas da manhã, enquanto eu fazia um café. E foi a última música que eu fiz para esse disco, foi a última música que eu escolhi para esse disco, e foi a música de trabalho desse DVD do Henrique Diego, gravado ao vivo em Campo Grande, e a música mais tocada do ano, e até hoje uma das mais executadas, com certeza, nas boates, nas baladas, nas rádios, nas festas. Foi assim que foi feita a Suíte 14, de Maurício Mello. Vai ver que o frio é maior, quando eu não for mais seu cobertor, nem ouvir minha voz dizendo que tá agora a cor do amor, ainda é tempo pra nós. Seu lugar é aqui, não passou nem vai passar, quando a gente ama é assim, briga, separa, quebra a cara e volta a ver, Que sem outro a vida é tão sem graça. Me liga agora, tô te esperando, vou te contar o que eu tô imaginando. Suíte 14, banheira de espuma, nós dois se armando e a lua por testemunha. Jantar luz de vela, champanhe com cereja, E a vida inteira o nosso amor de sobremesa E aí? Gostaram da história da Suíte 14? Essa história faz parte do novo quadro da MMTV, História de Compositor. Se vocês gostaram, dá like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, que a gente vai trazer novos compositores que vão contar novas histórias. Ok? Obrigado e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.